O mestre Gilberto Morando explica que o ano de 2023 será bastante intenso para os atletas de taekwondo que treinam com ele em saudade do Iguaçu. São vários compromissos, por isso os treinos já foram retomados. Desde o dia 2, só passamos o feriado do dia 1º, e dia 2 já voltamos com os treinamentos. A Confederação Brasileira colocou o Grand Zlan, que é o evento mais importante do ano, o mais importante no Brasil, dos eventos nacionais, dia 8, de 8 a 12 de fevereiro. Então, como nós temos um tempo curto, se tratando de alto rendimento, nós voltamos já no dia 2. Nós já vínhamos fazendo a preparação no mês de dezembro, desde o início do mês de dezembro, e aí demos uma paradinha ali no final de ano. A paradinha que foi a última semana, entre Natal e Ano Novo, já treinou só, só fizemos dois treinos na semana, e agora voltamos a fazer o treinamento todos os dias devido a esse evento. O nível técnico dessa competição é bastante alto e exige muito de todos. É para vestir a camisa do Brasil. A formação da seleção brasileira, e nós estamos aí com 12 atletas do estado do Iguaçu classificados para disputar esse evento, então estamos fazendo um treinamento intensivo para que nós possamos representar bem o nosso município e a nossa região sudoeste. Gilberto disse que o evento acontecerá na Vila Olímpica, no Rio de Janeiro, na Arena 1, aonde foi a Olimpíada de 2016. Esse é apenas o primeiro evento esportivo do ano. O calendário está bem cheio. Temos esse ano, inclusive, nós teremos quatro eventos internacionais no Brasil, inclusive o Pan-Americano. Então, quem classificar agora os campeões do Grand Slam estão classificados para representar o país no Pan-Americano, que será também no Brasil, será no Rio de Janeiro, inclusive no mesmo local. Então, esses são os eventos que são no segundo semestre. Também estão no calendário os eventos da região. Temos um evento sendo programado para Vitorino, que é o regional do sudoeste. Aí a Copa Paraná será em Chopinzinho, no mês de novembro, que vale vaga para a Copa do Brasil, onde forma a seleção paranaense que irá representar o estado na Copa do Brasil. Nós temos o paranaense também, que será no mês de julho, ainda está indefinido Londrina ou Pontal do Paraná. Na próxima semana já se define. E nós temos também evento em Sanguão, que terá uma etapa do paranaense, que será em Sanguão. E temos vários eventos internacionais para a gente participar. Então, vai ser bastante intenso o ano de 2023. Muitos compromissos e muito foco. Por isso, os treinos voltaram cedo no ano. É necessário adaptação. No início, é mais difícil a adaptação corporal, os treinos intensivos. A gente tem que fazer uma preparação mais física agora, no momento, para preparar o corpo e depois entrar na parte técnica e tática. Tem sido, assim, bem gratificante e com uma grande evolução, tendo em vista que eu estou participando também de um treinamento, de um curso do COBE, do Comitê Olímpico Brasileiro. Eu tive a felicidade de ser um dos cinco técnicos do Brasil, chamado para esse curso do Comitê Olímpico, em preparação para esses técnicos, com o objetivo de preparar os técnicos para a Olimpíada de 2024, 2028. E eu estou fazendo esse curso e estou relembrando muita coisa que eu já sabia, algumas que eu não sabia. Então, fazendo essa junção e passando para os atestas. Então, está sendo um momento ímpar e, com certeza, nós vamos ter a equipe mais bem preparada de todos os anos para disputar esse ano de 2023.